Bem-vindos ao podcast do Azores Orelso. Espero que estejam todos bem. Chamo-me Filipe Gonçalves e sou a pessoa por detrás desta conta. Estarei à conversa com o meu primeiro convidado na próxima hora. Chama-se Rui Soares. É fotojornalista, um apaixonado por paisagens cintilantes e detalhes pitorescos. O link das suas redes sociais está abaixo no descritivo. Inicio este segmento com as crónicas, histórias e peripécias. E, nesse sentido, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça quando eu me refiro a isto, Rui? Então, Filipe, estás bom? Como é que estás? Para todas as pessoas que nos vão ouvir, um olá a todos. E histórias e peripécias? Bem, posso já explicar que não estamos há três dias para fazer isso, não é? E tem sido, no domingo foi o que foi, coisas mais pessoais. Estes que tive que ajudar a minha namorada, não sei o quê. Segunda-feira, um trabalho que se alongou demasiado também, já não conseguimos. É assim mesmo, foi um trabalho num restaurante em que, às vezes, as coisas atrasem. Se não estamos a frufar a comida, estamos a esperar que o chefe faça a comida. E, às vezes, há coisas que queiram, temos que ter tudo em pecado para a fotografia, temos que ter para o set. Portanto, muitas vezes existem trabalhos, nós temos uma timeline de uma hora ou duas, e aquelas duas horas passam sempre a manhã para cinco horas, porque, pá, as coisas acontecem, não é? Os detalhes têm que estar perfeitos. Ah, e mais! E ainda tem mais! E ontem, em que nós achámos que ia ser o dia, mas aí tinha uma viagem de avião pelo meio, e disse, ok, não há problema, à noite eu vou conseguir. E não deu para fazer outra vez. Mas, como permitido, eu disse que hoje era perfeito e conseguia. Ora, aqui estamos. Até foi jantar no quarto do hotel e tudo, só para estar muito disponível para o teu podcast. Mas tem mais umas coisas de histórias e peripécias, já que aí, sejam sete metros de altura a fotografar e afim, já que aí dentro de água, de um barco, não falta, são histórias e peripécias. Vamos, vamos, tudo a seu tempo, tudo a seu tempo. Diz-me lá uma coisa, o que é que te inspira? Olha, inspira uma fotografia em si mesmo. A fotografia como arte, ou a fotografia como pensamento também. Claro que há muitos fotógrafos que eu admiro, muitos mesmo. O Mike, português, o Mike, o José Ana Galão, o Mar Cruz, o Perfírus, os meus colegas do Every Day Convite, todos eles são fotógrafos que eu admiro. Internacionalmente há um que eu admiro de uma forma, que é o Chris Bueckhardt. Se calhar o fotógrafo que eu almejaria ser um dia de aventura, digamos assim. Mas a fotografia, por fotografia, ela por si própria, é o que me inspira. A fotografia é algo que, desde que descobri a fotografia há uns, sei lá, eu nunca fiz muito bem as contas, mas 15 anos, por aí, não consigo pensar noutra coisa todos os dias sem ser fotógrafo. Eu acho que o próprio ato de fotografar inspira-me. O congelar-me, digamos assim, congelar-me menos, fotografar, é algo que me dá... Eu não quero ser tão romântico e dizer aquela questão da razão de viver. Mas sim, eu acordo a pensar em fotografias... Sim, eu não quero que sejas romântico, quero é que sejas tenteiro. É, eu acordo a pensar em fotografias, vou-me deitar a pensar em fotografias que posso... que estou a idealizar e vou para o telefone e escrevo. Olha, se calhar naquele sítio, naquela hora, deve ser fixe, deve ficar bom, com modelo, sem modelo. Ou então em projetos pessoais, que é uma coisa que este ano eu estou mais focado também. E quero ver se lanço algumas coisas neste ano, no início do próximo, de projetos pessoais e documentais. O próprio ato da fotografia inspira-me. É uma coisa que não sei explicar bem. Quando me pedem para explicar, não consigo explicar muito bem, porque é muito visceral, é muito meu mesmo, a ligação que eu tenho com a fotografia. Por vezes até chego a ser demais, que não consigo desligar-me do que faço da vida, mas eu não consigo ver outra forma de viver, sendo fotógrafo, não consigo imaginar de outra forma. O meu hobby é fotografar, por exemplo. É uma coisa... Ok, tenho outros hobbies, mas o meu hobby principal é fotografar, porque eu não estou a trabalhar. Só isso já te mostra o nível de importância que o meu emprego tem na minha vida. Deixei de ser emprego para... Aliás, começou por ser uma paixão, começou... Quando começou a ser emprego, também começou a ser hobby. Ou seja, é o próprio ato de fotografar, o seguir para fotografar, o ir fotografar, fazer um retrato. Sim, isso reflete-se claramente nas tuas fotos, tanto no site como no Instagram. O teu forte ao meu cabo é o Instagram. Sim, estou um bocado mais dedicado. Eu tenho um site que estou a fazê-lo, ainda está meio parado, mas estou a fazê-lo. Ter uma loja online é meio complicado também. Então estou mais focado no Instagram, como montra para o que estou a fazer neste momento. Mesmo trabalhos mais comerciais, em que eu não coloco nada. Mas sempre eu coloco umas histórias. Mas estou mais focado, se calhar, na criação de conteúdos para o Instagram. Muito mais focado neste momento. E lá um acordo. É a montra principal. Qual é a tua ilha preferida? Eu acho que a minha ilha preferida vai ser a Islândia. Vai ser. Mas até lá. Já devia ter ido ao ano passado, mas devido ao Covid não deu para ir. Mas já vamos falar disso outra vez. Mas acho que a minha ilha preferida é o Pico. Nos Açores. Eu conheço algum, mas já estive em Quaçadas de Cabo Verde também. Eu gosto de ilhas. Gosto de olhar para o Pico. Já deu para reparar. Gosto de ilhas. Já tive umas viagens interessantes para Hong Kong e afins. Viagens boas mesmas. Eu gosto de ilhas. Gosto da sensação do mar. De olhar para o horizonte e ver o mar. Mas neste momento, ainda não conheço a Islândia, digamos assim, e devo ir a uma ilha italiana e a Antúr, de férias, mas para já acho que o Pico. Eu se pudesse, dava-me para o Pico. Mas isso é que o fator ilha traz misticismo a... Traz, traz. Claro que traz. Traz. Traz porque tem ali toda uma envolvência do mar. Tudo o que isto traz com a luz e com o mar e com o recido do mar. Traz toda uma mística a um local, digamos assim. Até lembro-me... Olha, agora que falei nisso, quando fui a Hong Kong, eu passei-me muito tempo perto do rio. Ou seja, a senhora fala-me muito tempo perto do rio, em belinas com as belinas do matinais. Ou seja, a aproximação ao mar é uma coisa que me faz bem também, que eu gosto bastante e que me deixa bastante feliz e de vez as alterações que a própria natureza tem perto do mar, tipo o de manhã, com a passagem da noite para o dia, do free pop camp, tudo o que é de venda aí. Como foi essa manhã, é uma coisa que me... É uma traição muito. A questão ilha. O ilha está perto do mar, está rodeado, ver o horizonte. Não ter o horizonte com terra ou com edifícios, enfim, mas sim, ter o horizonte vazio, digamos assim. Vazio, mas que ao mesmo tempo é cheio, não é? Agora aqui é uma conversa filosófica. Sim, sim, sim. Mas o Pico, eu se... Eu costumo dizer isso muitas vezes aos meus amigos e as pessoas sabem. Não é João, não é São Jorge. Não, não, o Pico. O Pico. Adoro. Eu sou um apaixonado pelos Açores. Nasci nos Açores, não é? Há 41 anos, para quem não sabe, ficam a saber. Mas eu sou um apaixonado por todas as ilhas do Açores, gosto imenso de todas as ilhas, conheço muito bem todas as ilhas do Açores. Mas o Pico tem uma sensação diferente. Eu aterro, eu chego de barco ao Pico e sinto-me em casa, sabes? Tens aquela sensação que estás em casa, que eu só tenho quando estou em São Miguel. Será que podemos esperar na altura da tua reforma uma adega? Ah, sim, isso é absoluto. Isso é absoluto. Eu até queria ver se antes da reforma arranjava, comprava lá uma adega. Se bem que agora está tudo caríssimo lá, não é? Mas o Pico é uma coisa que eu não percebo. Eu não sei se é montanha, se é aquele basal de tudo, ou se é a dureza do mar também, lá está de novo o mar. Também, se calhar. Mas o Pico é uma daquelas ilhas, eu gosto muito do facto. O Pico tem quase o tamanho de São Miguel, não é? Tem à volta de 15 mil habitantes e é um local onde tu consegues estar sozinho durante largos períodos de tempo. Consegues sair de casa para a Frafá de manhã e se calhar vês 3, 4 pessoas durante o dia inteiro. Estivés pelos mares, estivés pelas lagoas, estivés naquela zona mais alta, parte da montanha, sei lá. Eu gosto muito dessa questão da solidão também. Lá está. Sempre a pensar na fotografia, tu é sempre a pensar na fotografia. E precisas de paz e tranquilidade? Não preciso de paz e tranquilidade. Eu gosto imenso de Frafá sobre pressão, por exemplo. Adoro Frafá em concertos, se bem que é uma coisa que já não faço há algum tempo, mas adoro. Porque acho que o ato de Frafá é tão soleno que nós estamos ali, eu estou ali com a minha câmera e não sequer te ouvi a música, se calhar. Chega a acontecer isso, a coisa fica tão solena. Não é questão de precisar de paz ou tranquilidade. Eu abstenho completamente do que está a passar à volta e às vezes sinto que estou dentro de uma redoma quando estou a Frafá. Pode estar tudo a acontecer, mas estou tão focado, tão focado que... Qual foi o lugar que mais fascinou de fotografar nos Açores? O que mais me fascinou? Ah, aquele lugar que... Tenho alguns, eu se calhar respondi a ti de uma forma diferente, com experiências. Eu não sei se te lembras há uns anos houve uma... umas derrocadas no Nordeste em que arrancaram as estradas todas, as pedras vieram todas para ali abaixo e não sei o que, não sei se te lembras disso. Eu gosto muito de sentir a Nutresa em estado puro, digamos assim. E eu fui lá no dia à noite, não conseguia muita coisa, fui a falar para um jornal e um dia depois, um dia a seguir, aliás, recebi um defenema para fazer um trabalho para uma entidade de uma reunião mental. E fui lá fazer a documentação da destruição que eles precisavam, pá, dos seguros e afins. E aquilo fascinou-me, aquela destruição toda em que estás numa zona que lhe deram uma picape para andar porque eu não conseguia chegar com carros locais porque teve que ser com uma picape, aí do nada a estrada desaparece. E tu pensares, ok, o que é que se passou aqui onde está a noite, menos de 12 horas antes, para a estrada ter desaparecido? Isto veio de não ser de onde, isto foi por aí, eu acho, percebes, a grandeza e a força da natureza é uma coisa que me atrai muito. Logo, tanto assim, nesse tipo de situações, é algo que me fez assim na bastão, tipo, furacões, trevoadas, tempestades, eu costumo dizer às pessoas também quando está a fazer trevoada eu saio de casa, tem tudo para preparar de uma magia para poder furafar à vontade de uma trevoada, por exemplo. Mas, assim, um local mesmo dos Açores, há dois, há dois que qualquer uma lagoa daquelas mais importantes que nós temos são bonitas, mas o Caldeirão no Curve, eu não sei porquê, mas é um sítio que eu tenho uma atração para aquele Caldeirão que é uma coisa que já estive lá em baixo várias vezes, só me falta dormir lá. Olha! É, pois, se calhar este Verão pode acontecer, mas não se pode dizer a muita gente que não se pode acampar lá em baixo. Só leva-se a um saco de cama, se houver algum guarda frustrado na minha vida leva-se a um saco de cama. Logo de Fuga é um sítio que é para a gente ser perto da minha casa, bastante perto até, que se me chamar para a minha quintal, vivo para aí 10 minutos no topo da Lagoa de Fux, é um sítio que também adoro devido às alterações bruscas também da natureza lá em cima. Gosto bastante. Tenho que confessar que era uma coisa que eu tenho que fazer este ano, 2021, eu nunca subi o pico. Eu sei que eu... Tu ainda por cima vivia ao lado e ainda é pior. Manos, incrível, é incrível. É incrível a pessoa estar a dizer isto. É, é incrível, eu também, eu até fico com alguma vergonha. Eu acho que vou gostar muito da experiência do pico que quero fazer, quero passar o porto de solo e o nascer de solo lá em cima, quero dormir lá em cima também. Gostava de ter lá quando tinha 9. Mas sabes que isso aí tens logo que ter a certeza de que vais ter condições meteorológicas adequadas. Claro, claro. Mas, mas lá está, Filipe, agora, a altura da vida profissional em que eu estou, eu já não faço viagens, digamos assim, ou uma questão dessa do pico sem ter nada minimamente preparado. Eu já não faço nada sem pensar, ok, já tenho os contactos feitos, os contactos estão feitos há mais de 6 meses, os dias ainda não estão inscritos, quero me aproximar mais um bocadinho, mas tem que ter a certeza de tudo, não já não, percebes, eu acho que uma pessoa quando começa a chegar a certos patamares já não podes confiar na sorte, desta maneira. Claro que a sorte faz parte e vai fazer sempre parte, nós sabemos como é que as coisas nos assolos mudam depressa o tempo, mas eu tenho que ter 98% de certeza que eu, sei, é isso, mas eu tenho que ter 98% que as condições vão estar para fazer o que eu quero fazer, que é para subir com o meu material todo, levar drones, levar tudo, percebes, lá está de novo, a minha vida pessoal também passa sempre pela fotografia. Não é só levar drones, pedir autorizações e tudo bem? Pois, isso tu percebes, é isso tudo, ou seja, pedindo autorizações e isso tudo, eu tenho que ter certeza que vou fazer, não me cabe na cabeça fazer uma coisa dessas tão pensada e chegar lá, olha, estás a subir, não dá para subir, percebes, as coisas não, não pode acontecer isto. Ok, se eu disser, vou de férias, estou aqui, vou subir hoje, se não for nada a pensar, até pode acontecer, mesmo assim, eu levo uma câmera e vou achar o tempo antes, vou ver as apps do tempo, dos ventos, das nuvens, vou perceber como é que as coisas estão, porque não entra na cabeça ir a um sítio desses e não poder fotografar em condições e poder fazer as imagens que eu gostava de fazer bem cedo, por exemplo, não cabe na cabeça. Tu és um homem de nascer do sol ou de pôr-do-sol? Grande pergunta, eu faço muitas coisas a pôr-do-sol, mas eu sou um homem de nascer do sol, eu prefiro o sunrise, prefiro, não sei o que é, eu sei em primeira a hora o que é que custa levantar-se para ir. Já vieste comigo algumas vezes, não foi? Ainda foi uma nem duas e é difícil levantar aquela hora. Eu compreendo, estamos juntos. Para quem não está, eu vi, eu acho que o Filipe várias vezes já quis cancelar quando nós estamos em trabalho, às vezes quando vou para o Feial, antes de ir, digo assim, Filipe, vá para aí, não sei o que, as coisas parecem ser boas, e ele é, pá, muito cedo, isto é muito cedo, mas acho que, acho que no cheiro de sol as cores são muito mais bonitas, acho que a passagem da noite para o dia é deslumbrante e do frio da noite para o canto do dia com a luz do sol, traz tons na minha Teresa que com o pôr do sol não consegue se ver. E eu também encontro no pôr do sol. Dias, desculpa-me? Isso que tu estás a referir, eu também encontro no pôr do sol. Verdade, é verdade, mas os tons não são tão cantos como o nascer de sol, acho que eu. Eu acho que, as fotos, olha, o outro dia eu vi um nascer de sol e lá está, um daqueles dias que era, pronto, a pessoa também tem que dar, eu vou contar uma das dicas que eu acho que eu faço, que é um fotógrafo muito mais velho do que nós, que era, noites, dias muito cantos, no meio do inverno, com noites muito frias e, especialmente, muito nuvem, dá-se sempre tons completamente irreais, coisas, de um gás baixar a câmera e dizer, o que é que é isto que eu estou a ver? O que é que se está a passar aqui à minha frente que isto é micro? Então, as fotos passas a apreciar. Sim, costuma acontecer, costuma acontecer. E agora já fiz um upgrade no giro, tem sempre um, canecas de café e começo a beber o meu cafezinho de manhã a ver o nascer de sol. Hoje de manhã não deu, mas, às outras dias ainda deu, faz isto. Faz lembrar aquela música, diga bom dia, como o campo... Quase, uma passão de publicidade, mas sim, quase, quase, porque, lá está, porque, à medida que uma pessoa vai crescendo as profissões e também isso acontece na fotografia, tu, no início, ele é um desafio imenso. À medida que já tem muito mais experiência e que já sei melhor o que é que ele dá procura ou o que é que quer, se calhar fotografe menos, mas fotografe mais certinho. eu vou te confessar uma coisa, eu também no início era assim, acho que é normal, fruto da inexperiência e por querer chegar àquele objetivo, aquela foto, tirava imensas fotos. era conhecido pelaquela pessoa que tirava imensas fotos. E sim, hoje em dia já não... ainda tira imensas, mas comparativamente ao início já não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Quer dizer, se ainda tiras imensas, tu devias tirar milhares no início. Haja cartões para ti. Mas aí, chega a acontecer isso, chega a acontecer agora que me sei melhor o que é que quero, se calhar, num cheio de sol eu faço 10 minutos de fotografia só, apenas, e nesses 10 minutos se calhar faço 10 fotos. Se estiver com uma pessoa, com um modelo, digamos assim, para a fotografia estou cansado de se calhar procurar mais um bocado e o resto do tempo fica a apreciar a natureza. Porque às vezes também se uma pessoa fica tão focada a fotografar que perde o que está a ver, perde o momento e já não aproveitas. Se calhar se levas uma pessoa, se tens uma namorada e vai contigo, tem um momento giro que estás ali a trabalhar, que sabes que aquela imagem está vendida para alguém ou acabas de vendê-la ou apenas vais meter as suas redes sociais. De repente estás ali a aproveitar também o dia e acho bonito, acho que tem uma beleza assim diferente do amanhecer do Porto de Sol. O Porto de Sol e também acho que o Nascimento de Sol tem outra coisa que é o commitment que tu tens com o Porto de Fio. Claramente. Houve aqui um problema, meu amigo. A ligação foi abaixo. Claramente, a internet. Ah, foi? Isto... Eu estou ok aqui? Mas ela foi abaixo. Sem estresse. Vamos lá, voltando... Ok, como é que está bom? Boa questão. Como é que está bom? Boa questão. Eu não sei o que é que já estavas a te referir no final. Era a questão de estares com o companheiro? Sim, se estás com o companheiro ou se estás com a tua namorada, não sei, aproveitas também um bocadinho e depois também há o commitment que tu tens, não é? Uma coisa é que estás no tempo dia a dia, não sei o que, e tu olhas para o tempo e diz, é isso, vai dar um bom pôr de sol e vai àquele sítio e vai fazer. Antes dizes para casa vais fazer um pôr de sol, faz umas fotos, ok, está feito, a coisa fica gira, fica ok, mas nunca é o commitment de estás em casa e o alarme começa a tocar às 5 da manhã e tens que acordar, não é? Tens que sair de casa, tens que acordar, tens que ir para no neve porque não vejo nada e sem saber se vai acontecer, se tens nuvens, se não tens. Acho que o commitment que depois te metes nisso é que... E eu tenho muitas tentativas falhadas, eu acordo cedo, às vezes e às vezes quando as aplicações dão-me tudo, estrange quando isso me perdoe a fotografar e acordo de manhã e está a chover terrencialmente. Não imaginas? Fico tão zanguado. A vida de fotógrafo é tentativa e erro. Sim, então se queres fotografar a natureza ou se queres fotografar pessoas na natureza, olha, sempre está como tu queres. Tem que saber esperar, tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência. Muita paciência. Diz-me lá, onde é que nunca fotografaste e gostavas de... No tupe do pico, no piquinho. Ok, pronto. E se vai... Há um... Às vezes há colegas fotógrafos, amigos fotógrafos que eu digo sobre o problema nenhum e as pessoas têm que ser uns pausadores que dizem pá, tu fizeste uma grande foto, querias de ti e quero fazer uma foto igual. Quase em questão de honrar, percebes? Então, o António Arrúz, que é um fotógrafo da terceira, ele fez uma foto de drone, pá, tão fixe, no tupe do pico, que em dois de manhã estive com ele, eu estou aqui da terceira e fomos com o fotografão nascer de sol. Eu disse, olha pá, eu vou lá ao pico, vou lá assim, vou fazer uma foto igual àquela que tu fizeste, porque esta está tão boa, tão boa, tão boa, que eu adorava perceber se consigo fazer uma foto tão boa como aquelas. É não só que eu vou partilhar foto, porque acho que quando um fotógrafo faz uma coisa tão boa, tão boa, tão boa, não é só que alguém devia ter... usar, 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 usar porque aquilo é uma fórmula que está feita, ele é que pensou naquilo tudo, e o António, começando a minha conhecida, ele pensou naquela foto ao pormenor, aquilo não saiu porque calhou, ele está ali feito, foi tudo pensado ao pormenor, mas só, percebes, como forma de honra quase, estava lá para fazer, mas é no tupe do pico, é o sítio onde eu nunca fotografei, que gostava de fotografar, que adorava de fotografar. E tu gostas mais de fotografar pessoas ou paisagens? Pessoas. E quem te está a ouvir vai dizer, mas tu raramente não, raramente metes fotos de pessoas. Verdade, o mesmo número de fotos que eu tenho de paisagens eu tenho de pessoas. Mas tudo isso tem a ver também com uma linha que eu estou a seguir nas minhas redes sociais. E acho que nós, eu já começo a olhar para as redes sociais como uma forma de rendimento, também. eu habituei os meus seguidores a fazer muita fotografia de natureza. Aliás, eu se meter uma foto de pessoas, a resposta que eu tenho dos seguidores não é tão boa como se meter uma foto de natureza, mas lido bem com isso, até porque para os jornais que eu trabalho ou para as agências que eu trabalho afrofam a pessoas, não é? Mas eu estou a lançar, um dos projetos pessoais que eu estou a fazer é com pessoas. Não é com pessoas eu trago a natureza e pessoas e fazer retratos, principalmente. Eu gosto imenso de fazer retratos. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na fotografia. Retratar, sabes, pegar na área, olha, vamos fazer um retrato. Há uns anos tinha um projeto com uns amigos meus, com o Miguel Lopes, com o Rui Pedrosa e com o João me refiro, que chamava-se Um Estranho por Dia. Nós todos os dias tínhamos que fotografar uma pessoa que não conhecíamos. Era um dos fotógrafos e todos os dias tínhamos que fotografar uma pessoa que não conhecíamos. Isto para mim era maravilhoso, é adorável. Ou seja, nós tínhamos que encontrar uma pessoa que não conhecíamos, falar um bocadinho, perceber se a pessoa contava-nos o histórico, tínhamos que ter aquela relação, percebes? A relação de fazer umas entrevistas, uma pequena entrevista, fazer umas perguntas e aquela relação entre fotógrafo e fotografado é que dá um bom retrato ou não. E aquela pressão, lá está de novo, falando da pressão, de, ok, estás aqui no meio do nada, é meio-dia, é agosto, a luz está fortíssima, muito dura, como é que eu vou fazer um retrato? Tenho que encontrar um sítio bom para fazer um bom retrato. Cinco minutos. Isso era fantástico. Era das coisas que eu mais gostava. Mas pronto, lá está. A estratégia que eu estou a seguir agora das minhas redes sociais eu estou a colocar mais na treza, mas na treza com pessoas sempre que possível. e um pouco devido à estética que eu gosto mesmo de... Eu gosto imenso de colocar pessoas muito mais pequenas ou de fazer escala porque a natureza é muito maior do que nós. Nós estamos aqui na Terra, nós humanos somos pequeninos em comparação com a natureza. Isso é deventemente o facto de eu gostar imenso de fenômenos brutos da natureza, de utopia dos Estados Unidos de farfocões. Gosto de me sentir pequena em relação à natureza, é por isso que gosto imenso de estar nas grandes cartárias que nós temos para nos Açores. Gosto de me sentir porque nós estamos de passagem aqui e somos pequenos em relação à Terra. Então há um bocado da estética que eu uso muito nas minhas fotografias, é usar o humano como escala, digamos assim, para dar ênfase à natureza. Eu acho que dá mais ênfase à natureza dessa forma. E tendo tu dito isso, onde é que tu regressarias vezes sem conta para fotografar ou até mesmo só para apreciar? Lagoa de Fogo. Sem dúvida alguma, irmão. Sem dúvida alguma. É um sítio que eu regresso muitas vezes. Já esqueci o de Quintal. Já o meu Quintal. A minha companheira às vezes diz-me que ao final do dia estou a telefonar com ele e digo, vou para casa, não sei o quê, mas quero ir no Valfrafar, fazer um Porto Sol. E ela até diz, o quê? Vais para o Lagoa de Fogo outra vez? Já a gozar comigo com toda a ferteira. Tendo toda a razão. Mas é um sítio que eu sinto-me bem. Porque, lá está, o facto de ser ilhéu, e ter uma adoração para os velhocões também. O Lagoa de Fogo tem uma energia qualquer que é estranha. Não é estranha não, mas é uma energia que eu gosto imenso de estar lá em cima. Gosto imenso de estar lá em cima. Já estive lá, já perdi muitas vezes estar lá em cima e estar sozinho. Então eu li só a apreciar. Estou ali a... aquilo é uma paz depois do silêncio. Quando não há vento, aquilo é um... Não há nada. Percebe? Para ser um white noise, estás a ver. Grande parte do misticismo dos Açores tem a ver com o contato individual com a natureza. Pois é. A forma como tu deixas este absorver com esta maravilha no meio do Atlântico. Sim, sim, sim. E cada experiência é uma experiência individual. A experiência de um não é a experiência do outro. Pois não, pois não. Mas julgo que todos nós sabemos encontrar um... Sim, conseguimos. Sim, sim. Também acho que sim. Tenho feito agora uma coisa com turistas. Sou guia-te dos fotográficos. e vejo nos meus clientes também que... Eles conseguem encontrar. Percebem o que é que são os Açores. As pessoas, quando vêm cá, já sabem muito bem o que é que são os Açores. Há muita informação disponível e não sei o quê, mas só veem em fotos. E às vezes, quando estamos nos títulos, o outro dia estive com um rapaz francês. Ao meio de cedo nas sete cidades, ele não chorou por pouco. Porque... começou a pensar que foram vulcões que fizeram isto. Estamos aqui sozinhos. Estamos aqui no tubo das sete cidades sozinhos. O que foi aquele moço que tu tiraste uma do Nascer do Sol? Sim, do Nascer do Sol, umas de drones também. Eu acho que ele voltou em junho já e tu já viste. Só para ver. As pessoas conseguem encontrar... Acho que é isso que os Açores têm de bom. Pedro consegue encontrar a sua ligação com os Açores. A sua própria ligação com os Açores. Muito dessas experiências que me dá sempre vontade de continuar a divulgar e a promover os Açores. Pois. Acho que nós devíamos ainda promover e divulgar ainda mais porque somos tão pequenos no mundo e ainda há muita gente que não nos conhece. Eu lembro-me há uns anos o Greg McNamara esteve cá nos Açores. Eu já o conhecia da Nazaré. E quando estive com ele ele disse-me pá, eu tive que comentar seis ou sete vezes no Google Maps ou Google Earth de onde é que eram os Açores. O que é isto? Isto é um país perdido. Estás a ver só para perceber que há muita gente que... É o Havaí do Atlântico. É o Havaí do Atlântico mesmo. E eu não gosto muito desse do Havaí do Atlântico. Sabes? Eu acho que o Havaí é o Havaí e as Açores são os Açores. Eu percebo porque é que tu dizes isso porque automaticamente estás a fazer um paralelismo com o Havaí. Isto é uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa. Sim, não há cooperações. Sim, não há cooperações. A história e a cultura do Havaí até se misturam a certo ponto, não é? Sim. Tens lá desvalheiros há uma imigração suriana lá e ainda tens as malassadas e ainda são vendidas lá no Havaí com malassadas só para ver. Há uma herança portuguesa suriana no Havaí. Mas, pá, não. O Havaí, o Havaí os Açores são os Açores cada um com as suas coisas boas cada um com as suas coisas mares mas é assim mesmo. Mas sim, eu percebo a comparação. É uma comparação lógica, não é? Digamos assim. Meu amigo, qual é a tua opinião da comunidade de fotógrafos amadores dos Açores? Olha, eu acho que os Açores é uma opinião positiva? Sim, sim, é uma opinião positiva. Eu acho que os Açores devem ser o sítio no mundo que tenham melhores fotógrafos filmados quadrados. Epá, isso é uma grande elogia. Epá, eu acho que sim. Há muito fotógrafo amador que faz outras fotos faz coisas muito interessantes. Concordo, é uma opinião positiva. Eu acho que podemos entrar aqui noutra questão que é as pessoas que têm o seu emprego e também fazem fotografia depois entram no mercado de trabalho baixam os preços. Epá, podemos entrar nessa discussão que é uma outra discussão que é uma das eu sou completamente contra isto mesmo. Eu acho que se mas pronto mesmo no entanto ao que tu me perguntaste acho que os Açores são mesmo o sítio com melhores fotógrafos com método quadrado. Pá, tem uma quantidade de gente a fazer tanta fotografia boa tanta coisa boa pá, é emocionante. Por exemplo eu falo aqui da Bárbara Barcelos a Bárbara é uma menina que eu conheço e gosto a fotógrafa amadora ela faz altas fotos estamos aqui acho que os Açores são mesmo o sítio com melhores fotógrafos. É, eu falo a Bárbara tu tens o Lino Borges o Lino também tu tens o Nelson Silva aqui do Feial também pronto, já vou puxar a brasa à minha sardinha ganhou cá um concurso de fotografia no Feial olha, acho muito mal que esse concurso era só para pessoas do Feial digo-te já sim, o Lino também o Lino olha, o Lino é um geek da fotografia pá, eu tenho a sorte que o Lino é meu amigo e o Lino se vais ouvir isso eu sei tu ligaste o outro dia devia dar trevoada não houve trevoada eu não sei porque mas não podia ter tantas fotos ou vida de pessoas chamadas mais tarde pá, mas o Lino é um geek pá, o homem sabe tanto de fotografia mas sabe pá, o Filipe tu não imaginas é que ele sabe imenso se pode correr bem ele vai ter a oportunidade de ele vai ter essa oportunidade de dar a conhecer o seu know-how o Lino eu conheço o Lino há, sei lá desde que me lembro que ele era ele é da rua também do sítio onde agora onde eu vivo onde eu nasci em São Miguel e conheço deste sei lá se conhecermos deste produto ele já fotografava antes de eu estudar fotografia ele já fotografava pá, ele sabe tanto tanto, tanto ele é um grande exemplo disto que tu está a dizer fotógrafo é maduro pá, mas ele sabe tanto é impressionante lindo grande abraço se tu vés a ouvir bem deixa-me muito bem aqui outra coisa o que é que estás a achar desta entrevista até agora? estou gostando bastante estás confortável? estou muito confortável estou sentado num cadeirão de hotel aqui com os fones com os fones aqui na cabeça pá, mas estou pronto e hoje nós a seguir isso tem que lá está faz tudo parte da fotografia também porque quero chegar a sítios mais longe quero fazer outro tipo de trabalhos não sei o que tenho que estar em formo vou ao ginásio tenho que me obrigar tive tudo ao dia aqui a trabalhar desde as 10 até as 6 fechado numa sala a fazer conferências porque quem estou a ouvir a vida não é só passear não é só as fotos bonitas que me as metem no Instagram também temos trabalhos que são são menos interessantes digamos assim mas são trabalhos assim mesmo é uma coisa muito importante muitas vezes as pessoas não têm essa noção que é por trás daquele momento idílico existe muito trabalho claro existe muito trabalho sim existem os trabalhos que pagam aqueles momentos idílicos digamos assim que lá está depois quando estás quando não tens trabalhos digamos marcar os trabalhos merciais ou trabalhos de fotoglismo ou whatever aquilo não é para descansar é para trabalhar para fazer coisas para mim não é? então e esse tempo tem que ser pago também não é? então os outros trabalhos pagam diz-me uma coisa que equipamentos é que tu utilizas para essas tuas brincadeiras isto é qual é o teu hardware? estás a me ouvir? Filipe? Filipe? estou a ligação foi abaixo não me ouviste não esta é repetir ok é repetir queres saber do o que é que é no Instagram sou o Fujifilm por exemplo tenho uma Fuji XT2 para aí a segunda que eu tenho já tive a XT1 para ver se agora se jogava para a XT3 mas só tens isso? tens uma DSLR? tem tem duas DSLRs tem duas DSLRs que agora de que dias deve-se juntar uma na terceira tem duas 5Ds Mac3 só tem que ser para o trabalho tem que ser e daqui a dias deve-se estar a chegar a um Mac4 também eu sou é fotógrafo desde sempre com calma nunca pensaste de ir para um DX? um pouco é fácil não preciso já tive a fantasia de um DX mas para o que é fácil hoje em dia não preciso de um DX e um R5 ou um R6? também não também não eu tenho a minha mirrorless de eleição que é a Fuji eu tenho uma paixão para que ela fuge e ando comigo todos os dias eu não uso o telefone para fotografar digamos assim eu uso o telefone para fazer pequenos vídeos com o Instagram mas eu não uso o telefone eu uso a Fuji com o Instagram lentes fixas apenas isso é uma coisa que eu tenho tentado nos últimos meses ter acontecido naturalmente eu só tenho usado lentes fixas não uso os ombros não uso nada ou tão de mochila mas só tenho usado lentes fixas eu vou-te ser sincero eu fui durante muitos anos um homem de Android sim mas é verdade e adoro fotografia de tela móvel e também durante muito tempo utilizei eu tenho um A5D com a com a 24-105 e fui muito feliz com ela e quando faço trabalhos mais profissionais é que tenho esse equipamento mas tenho-me habituado cada vez mais trabalhar é com fazer pequenas coisas tanto no meu Insta como no Facebook ou o meu Insta facilita tanto a vida é um equipamento extremamente versátil verdade verdade e por uma razão eu comprei quando sei o X comprei o iPhone X eu sou fanboy da Apple coisa que tudo mais já é agora mas ainda no início ainda tenho umas fotos no Instagram no início em 2012 ou 2011 que eu travo com o telefone mas não eu uso a minha Fuji só para os meus vídeos stories no Instagram uso o telefone que já está uma grande qualidade mesmo mas fotos só uso o Fuji não uso fotos com o telefone porque lá está falta-me controlar várias coisas na fotografia com o telefone que eu gosto de controlar nesse caso numa mirrorless como o Fuji é compreendo é compreendo o fator mecânico influencia sim 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 para o final tu também no meu Instagram também uso fotos com o drone tenho uma Vic 2 ok tu tu fazes edição com o Vitron não 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 dás retoques dá dá não não venha cá ninguém dizer que há uma foto perfeita que não é preciso um toque quando sai da câmera para a minha tia desculpa desculpa podemos levar agora com imensos comentários a seguir a pessoa a dar a minha cabeça mas não é compreendo não há nenhuma fotografia que saia de uma câmera que não precise de um pequeno retoque um pequeno retoque é um toque no contraste isto suficiente eu não acho que há o fecheiro é fotógrafo em RAW sou fotógrafo em RAW e o fecheiro que sai de lá é um fecheiro poderosíssimo e o fecheiro sai muito plane tens que mexer mesmo na fotografia e que venham as pessoas ah não porque as fotos são perfeitas da câmera pá não o que pode sair na tomada de vistas é o mais perfeito possível para passar o menos tempo possível no processamento na pós-produção isto sim eu vou te dizer isto sim eu sou da opinião que tu quando aplicas Lightroom não estamos a falar de Photoshop estamos a falar de Lightroom eu meto o Photoshop e o Lightroom na mesma escala não não porque quando falam o Photoshop é mais para a vertente de arte mas é que está mas é que está mas é que está a diferença mas Lightroom é único e exclusivamente realçar aquilo que já estava lá contra as luminosidades então mas é que está mas isso tem a ver com o workflow de cada pessoa eu sou de uma altura em que não havia Lightroom quando comecei na fotografia eu compreendo perfeitamente mas tenho o Lightroom instalado no meu computador mas eu tenho o meu workflow já cobrido no Photoshop aí no Photoshop eu também vejo é contra eu uso a câmera RAW com pequenos toques e contraste e está feito eu já testei também o meu workflow no Lightroom eu não consigo ter a rapidez que tenho em duas em dois programas com o Lightroom para mim acho aquilo confuso eu gosto de ter uma coisa para gerenciar fecheiros mas é cada maluco eu costumo dizer cada maluco tem o seu pancado eu gosto imenso de ter um local para gerenciar os meus fecheiros como o Bridge faço tudo ali tags whatever nome de não sei o que escolho ali e depois com um pequeno toque abre as fotos no camera RAW diretamente no Photoshop que é igual ao Lightroom é igual pá eu já fiz o teste tirando uma foto usando o Bridge no Photoshop eu consigo pôr uma foto online sei lá 45 segundos 50 segundos e no Lightroom me leva mais tempo está aqui é sempre chinelo mas é não é mas é isso é questão isso é a questão isso é a questão de discutir o sexo dos anjos sabes são as duas coisas exatamente as mesmas e acho ok um programa pode ser outro com o outro ou whatever me disse a discutir sexo dos anjos porque eles fazem a mesma coisa cada caso é um caso de diversas pessoas pela pessoa é isso cada maluco tem sua pancada digamos assim cada maluco tem sua pancada e tem o meu workflow já muito definido assim tem as minhas actions no Photoshop porque às vezes edito muito a fotografia trabalhos longos já não vou lá guardar um não tenho as actions tenho tudo feito e quando passo de versão para versão ou troco de computador vais ver as actions guarda aquilo passo é a questão de ter até o workflow já até o workflow não é não é um ser melhor do que o outro lá está porque o Lightroom é o Bridge e o Photoshop mostrados num só ainda me lembro quando o Lightroom saiu a publicidade da Adobe já as pediram não sei quantos fotógrafos o que é que um programa de edição devia ter eu já escrevi o Lightroom mas é uma ferramenta extremamente forte é igual ao Photoshop é igual é igual também podes meter as coisas para tudo é igual é igual pá hoje podem dizer que é melhor eu gosto muito de usar o Photoshop já tenho tudo tudo orientado no meu trabalho no Photoshop mas isso é sexo dos anos isso é como discutir Canon e Nikon ou Sony são gostos meu amigo são gostos são gostos é isso mesmo sou um homem de Canon mas também já fotografei com Nikon nunca fotografei com Sony devia experimentar a Sony a Sony Europa mandou-me uma câmera mas fiquei apaixonado tem-se sempre um certo amor pela Canon a Canon sim já quando eu era miúdo meu pai tinha tinha Canon e estamos a falar de rol de filme sim eu tenho eu tenho o Olympus que era do meu pai uma M20 o M20 foi o Olympus eu nunca pensei em ter uma Olympus de uma série para falar na altura que era tudo manual sim agora também era tudo manual mas ainda eu uso tudo manual não consigo deixar a câmera decidir nada por mim a não ser o balanço dos braços que eu deixo no automático mas o resto não deixo a câmera fazer nada mais nada por mim às vezes tendo em contexto as novas tendências de pequenos vídeos trailers TikToks Reels que é o do Insta tu continuas a preferir a fotografia ou estás a ganhar um espaçozinho de amor para o vídeo vou sempre gostar mais da fotografia mas digo que o vídeo está a ser uma nova paixão estou a adorar fazer pequenos vídeos estou a começar a fazer pequenos vídeos Reels imagem lá estão como estou-me a focar e a deslocar um bocadinho também para a criação de conteúdos tive que estar a estudar vídeo porque acho que essas coisas têm que se estudar e o vídeo é uma coisa que se calhar vou começar a fazer acho que estou a pensar para o ano fazer vídeos maiores já e tudo fazer curtas pensar em curtas esse tipo de coisa digamos assim mas o vídeo é uma coisa porque depois tu consegues meter a fotografia toda num vídeo ou seja os teus planos os planos que tu gostas de fazer consegues meter os lucros cinemáticos de todos que tu tens na tua cabeça consegues meter isso tudo num vídeo também e assim devagarinho te eu descobri uma paixãozinha pelo vídeo mas acredita desde já que quando passares para a edição vai ter que ser premiere não há outra volta sim isso é verdade também já o tenho aqui no computador já faço umas brincadeiras existem softwares aí por fora consegues fazer mas nenhum é tão versátil nenhum é tão fácil intuitivo ao fim e ao cabo sim é isso eu tenho que concordar contigo já viste também concordo contigo às vezes já viste com certeza o vídeo é uma coisa que estou a ver na minha vida que vai começar a aparecer cada vez mais e eu já te tinha dito que sim é verdade para quem não o sabe e nos está a ouvir eu já há muito que vão dando aqui umas dicas a este senhor é verdade estamos sempre a chatear agora quem queria um canal de youtube pá não não posso não tenho tempo tens tens falta de tempo mas tens know-how e tens conteúdos é com calma eventualmente eventualmente ele vai lá chegar eventualmente eventualmente qual é fotografia subaquática qual é pensamento sobre este assunto adoro adoro fotografia subaquática não no sentido de ir para baixo do mar fotografar peixinhos mas usar lá está os ambientes e a paisagem marítima como elemento fotográfico também como modelo digamos assim já o ano passado já o ano passado ano passado dois anos fiz uma capa para a timeout que era como fotografia digamos assim que era teve que sair dentro de água pode ser considerado fotografia subaquática que era metade de uma pessoa dentro de água outra metade fora de água e é uma coisa que eu gosto bastante só faço no verão não é porque vou para dentro de água só de calções não vou de fato não vou para nada mas não tenho aquela paixão para ir lá para baixo fotofar peixinhos mas se calhar um tubarão uma coisa assim dentro de uma joia se calhar precisava de fotografar mas mais usar usar estás no melhor dos melhores sítios do mundo para poder fazer isso pode acontecer pode acontecer se for um rodulho com tubarões águas cristalinas eu procuro muitas águas cristalinas eu tenho um livrinho de spots nos Açores alguns de águas cristalinas mas é que eu tenho ainda muita foto para fazer também com subaquática ou seja não sei se isso pode ser considerado freio efe subaquática porque não é lá para baixo com peixinhos eu acho que nós relativamente a esse tópico tínhamos que fazer aqui uma questão ao Nuno Sá salvo erro ah sim Nuno Sá sim 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 Nuno Sá teria a pessoa indicada para nos responder aqui um conjunto de questões olha é um grande convidado para ti também se bem me lembra agora está nas Bahamas a fazer qualquer coisa para o BBC está nas Bahamas na semana vidas difíceis só de pensar que ele profissionalmente começou a fazer uma coisa e depois acabou com a outra fazer se é assim também por isso se é assim mesmo isso acontece a tudo e quando nós descobrimos a fotografia a coisa muda louca digamos assim e nesse sentido eu pergunto para além do fotojornalismo que outros projetos é que tu tens em mal? pá eu faço muita coisa faço muita fotografia comercial para restaurantes fotografo hotéis alojamentos locais mas nesse momento tenho se calhar projetos mais pessoais até fazer uma série de histórias pequeninas de pessoas tenho dois livros no forno que nem sequer estão a meia ainda mas gostei de fazer não sou sobre os Açores sobre paisagens e outros sobre pessoas lá está pessoas dos Açores e depois tenho esta questão de me estar a lançar como criador de conteúdos que requer um investimento de grande tempo ter reuniões falar com clientes ir fazer voltar voltar lá ao sítio voltar a fazer ou seja digamos hoje em dia tem também outros trabalhos de entidades para as quais presto trabalhos mais fixos também tem assim várias coisas em mãos mas o que mais me fascina é a questão de apreciação de conteúdo de fotografia de lifestyle de fotografia de banjo de fotografia também esse tipo de coisa e a fotografia não é livre mas também temos que pagar contas por isso temos que ter vários tipos de trabalhos sim mas tenho as coisas em mãos ou que muitos de nós que andam isto é na comunidade das Açores What Else 9,9% de quem vem tirar as fotos e ainda por aí a fazer algum tipo de conteúdo é tudo amador e todos eles têm um day job isto é é um óbito como eu dou o meu pequeno contributo para instalar uma divulgação para os assuntos mas eu tenho um trabalho diário e apesar de que todo este processo da partida das fotos neste momento já está mais ou menos automatizado sim mas eu sei que estou contigo quando estamos a almoçar ou estamos a jantar tu não largas o telefone digo-te já deve ser uma seca em casa sempre agarrado o telefone mas aí é que está também a diferença o crescimento que a tua conta teve tudo tranquilíssimo vem da tua dedicação à própria conta e sem essa dedicação para a conta na fotografia whatever não se consegue levar nada a bom porto e tem que ser assim e acho que percebes é como aquela coisa que estava a falar no início de eu só penso em fotografia eu tiveste aqui uma quebra de neta outra vez eu tive mas a minha neta está perfeito quando é que deixaste de me ouvir? 10 segundos atrás mas não te preocupes eu estava a falar sobre a dedicação quando a gente mete dedicação aí as coisas crescem mas tens que colocar dedicação tens que colocar tempo tens que colocar esperança e empenho muito empenho sim 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 e ver principalmente o que é que se está a passar no mundo também não há mal nenhum termos referências não há mal nenhum ver gente que seja que é muito melhor do que nós e falarmos e perguntarmos sim 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 chegar à frente e querer aprender o youtube neste caso em concreto é uma grande ferramenta basta fazer uma pesquisa por um tipo de fotografia seja telemóvel ou com a TCLR ou com a camera ou com a GoPro ou como seja tu tens imensos tutoriais ensinam-te desde iniciação ou coisa mais avançada tens todo o tipo de conteúdo só não aprendes naqueles mas é que é mesmo mas é que é mesmo mas é que é mesmo sabes que também é diferente eu também faço uma coisa agora tenho um projeto com o António Luz nós fazemos workshops privados a gente chama aqui o workshop one to one eu e essa amiga ele é o professor e as pessoas contactam-nos e passam umas aulas connosco e nós estamos a ensinar e alguns dos meus clientes as pessoas que já estivem connosco comigo aliás desculpa já viram muitos tutoriais já viram muitos e até eu também vejo tutoriais já entra para o vídeo agora eu passo imenso tempo a ver tutoriais para o vídeo e o que eu noto é que as pessoas ok elas já têm o conhecimento mas a questão de colocar em prática não sabes o tutorial é muito bom para te dar o conhecimento mas às vezes falta-lhes aquela vontade de ir para a rua para fotografar ou para experimentar ou a garantir uma dúvida de uma hora e acontece muito isso eu acho que a aprendizagem o YouTube nesse caso pode ser uma grande base para a aprendizagem mesmo data-se muita informação mas tens que ir às vezes para o campo para o terreno para o far no caso da freefield para o far com alguém que sabe um bocadinho mais que te explique porque é que as coisas são assim porque às vezes também os tutoriais são tão curtos que as pessoas não chegam a explicar porque é que as coisas são assim e às vezes alguém quando está no terreno a fotografar a mexer nos settings todos faz com que a aprendizagem fique mais cimentada digamos assim ao que seja melhor mas sim o YouTube já é uma base de informação tremendo meu amigo tu onde é que tu vês daqui a 5 anos? boa pergunta há uns anos fizeram-me essa pergunta numa entrevista de emprego isto é para fazer pensar há uns anos há uns bons anos atrás fizeram-me essa pergunta numa entrevista de emprego e o que respondi na altura que já não me lembro muito bem o que é que respondi não tem nada a ver daquilo não tem nada a ver de onde eu estava 5 anos depois eu não faço muitos planos a esse nível já fiz umas coisas giras na fotografia nos Açores na fotografia em Portugal também mas vejo-me nos Açores vejo-me nos Açores com base nos Açores com pelo menos 3 não 3 livros feitos e 2 exposições feitas também daqui a 5 anos digamos assim mas sim a viver nos Açores é frotar cada vez mais não penso muito porque amanhã não sei o meio-dia amanhã não sei o que vou fazer depois da manhã também mas não te consigo dizer o que é que vou estar a fazer no domingo porque no domingo pode estar ótimo para o amanhecer no Pico da Vara e a ver o Pico da Vara para o amanhecer por exemplo é uma das coisas que é para fazer daqui a dia outra vez percebes não te consigo dar essa mas sim estou nos Açores vestão dos Açores porque é o sítio onde eu mais gosto de viver mas pensas mas pensas nisto tudo sempre como um processo evolutivo sim, sim, sim todos os dias eu acho sempre lá está também tem a ver com aquela pergunta que fizeste um bocadinho do YouTube da aprendizagem aprender todos os dias um bocadinho eu também olho para a minha carreira como um processo evolutivo para a minha passagem na fotografia também tentar evoluir todos os dias um bocadinho sim eu penso nisso como se calhar com filhos ou whatever mas a nível pessoal mais estabilizado mas a nível profissional sempre a pensar sempre com como há um fotógrafo que faleceu há uns anos que ele dizia ele era um fotógrafo fantástico que ele dizia assim olha Rui stay hungry continua com fome e tem essa conversa se mostra digamos assim como meu melhor amigo e o Guilherme se estivés a ouvir aquela conversa que é que tu tens de continuar a ter fome percebes a ter fome de crescer de ser melhor naquilo que tu fazes não é melhor de pôr os pés em cima dos outros para passar por cima não é isso melhor contigo próprio e acho que e também tornar-se uma melhor pessoa fotógrafo que é acho que algo que falta um bocadinho muito na comunidade de fotógrafos é conseguir admitir que outras pessoas façam coisas muito boas e acho que não há problema nenhum é um puto eu costumo lhe chamar puto porque eu gosto de lhe chamar puto que é o Alvaro Miranda é o Alvaro Miranda um fotógrafo de caras faz cenas eu adoro às vezes faz cenas lindas e eu sou o primeiro a comentar tipo isto está ótimo está fixo está tão fixo a droga ter sido a fazer acho que isso é uma das se me perguntasse há conselhos para os mais jovens não tem problema de elogiar os vossos pares não tem problema nenhum porque só assim é que toda a gente vai crescer todos nós temos que ser estímulo para os outros não de uma forma má mas de uma forma boa se ele consegue também ver com o seguinte e acho que tudo isso torna aquela conversa do crescer todos os dias tentar ser melhor todos os dias melhor pessoa melhor fotógrafo melhor fotógrafo acho que é por isso é tudo o processo eu acho que há tu afim e ao cabo estás-me a roubar aqui a minha última pergunta qual é que era? qual é que era? que era para quem te está a ouvir e possivelmente está a começar esta brincadeira das publicações das redes sociais e tirar fotos porque isto ao fim e ao cabo anda lado a lado o que é que lhes tens para dizer? olha só lhe dizer uma coisa fotógrafo muito muito todos os dias se puderes fotógrafo imenso fotógrafo imenso fotógrafo imenso fotógrafo imenso fotógrafo o mais variado tipo de coisas fotógrafo faz macros faz coisas com grandes angulares usa até a objetiva hoje só um dia usa só uma fixa fotógrafo imenso para pôr em prática o olho para o olho ficar treinado também e para pôr em prática a técnica fotógrafa também mas fotógrafo todo dia fotógrafo dos dias fotógrafo dos dias fotógrafo dos dias sei que não se consegue fazer isso assim mas sem algo dos conceitos de cadáver a fotografa é muito vejam muitos fotógrafos vejam muitos livros fotógrafos portugueses temos fotógrafos fotógrafos portugueses fantásticos muito bons mesmo em todas as áreas mesmo não é só lá fora que existem gais bons cá também Portugal também nos Açores também os fotógrafos estão bons vejam muito a fotografia de gente boa e fotografia muito mesmo e ao fim e ao cabo tenham tenham confiança em si próprios sejam 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 sim e não tenham vergonha de pedir a pessoas mais velhas ou pessoas digamos assim mais lançadas na carreira algumas dicas porque nós não somos bichos de tomate e respondemos sim muita gente mandando mensagens perguntando como é que fizeste aquela foto não sei o que aí eu digo simplesmente sim era isso que eu queria chegar há muitos fotógrafos que respondem a o que os seguidores lhes perguntam sim sim tenho esse exemplo ele é um gajo super hiper mega conhecido que se tu lhes fizeste uma pergunta se for uma pergunta sincera não é não é de ser tretas ou dizer vai para aqui ou vai para lá não é uma pergunta direta específica ele com certeza vai responder vai interagir sim há uns anos antes do Chris Bukart ser o monstro de fotografia que era eu já o seguia no instagram eu sempre gostei de trabalhar então trocávamos umas palavras de vez em quando e não sei o que e ainda hoje em dia o gajo vai estar na Islândia e ainda hoje em dia trocamos assim eu mando-me as perguntas e o gajo responde na boa sem problema nenhum acho que nós temos que ter essa apertura também para as outras pessoas eu vou te ser muito sincero eu só não gosto de uma coisa e quem tiver a ver desculpa se já fizeram isso se já fizeram isso alguma vez mas eu não gosto imagina quando às vezes estás a fazer uma foto metes online e a pessoa nem sequer pergunta olha desculpa lá desculpa lá tem que mudar onde é que fizeste essa foto quando perguntam assim diretamente onde é que é eu fico meio de tipo onde é que é a sua chavula não isto não sei se estás a perceber mas é uma coisa que eu digo isso também que isso é uma rede social mas e às vezes não digo não quero temos que sair de quase uns e sabes e sabes que às vezes basta ir ver a identificação ou os hashtags e as coisas estão lá pois também é verdade e a localização se bem que há sítios que eu não coloco a localização porque são sítios que eu descobri ou são sítios que eu não quero que haja muita gente a ir lá mas são porque quem fotógrafo chega lá depressa é isso que acontece mas está lá está lá tudo está na localização está nas hashtags está lá tudo eu não quero dizer onde as pessoas mandam responder onde é que é isto não olá olá estás bom como é que é deixa eu falar tanto a chatear mas podes me dizer onde é que é isto eu digo sempre a manhã acho que já tive imenso destes contatos seja a nível de stories ou seja a nível de fotos o pessoal a perguntar fotos tuas conteúdos teus onde é que era e eu disse oh meu amigo tens que falar é com o Rui Soares bem mesmo que me deve acontecer das fotos não é normal não tem nada que saber porque muitas das vezes independentemente de eu ver milhares de fotos diariamente pensa-se que não eu publico 6 fotos por dia mas para chegar às 6 fotos e vejo muito já importa já há centenas e eu não consigo saber todos os bocados olha e sabes eu quero ver a minha pancada para o professor daqui é tão grande estou aqui no quarto total eu olhei assim lá e vi assim um anusinho dorado no mundo do Brasil vim para aqui voltei-me logo para ver como é que é o curso de sol mas está sempre na minha região não sei que eu tenho um anusinho especial vai-me mesmo para o ginásio e a seguir e eu vou só para o direito então mais alguma coisa? opá olha quem está a ouvir sigam a tua conta acho que a tua conta é muito betona ainda o outro dia quando é que foi? em 2 de manhã com o Antônio Luz disse pá o gajo é um curador fantástico fazes uma curadoria muito boa da tua conta é das contas que melhor promove os Açores já te disse isso mais do que uma vez sabes que é a minha opinião sincera agradeço-te quando partilhas alguma foto com a minha agradeço-me bastante e sim para quem te está a ouvir eu não partilho tudo do Rui é verdade é verdade é verdade é verdade constantemente a me xingar e a dizer mas porquê é que não partilhas as minhas fotos? mas acho que isso tem a ver com o nível de curadoria sabes? acho que tens que manter um nível de curadoria desde a cronologia as cores que estão na cronologia ah tu fazes isso assim tu metes as cores por tentas meter as cores tem estratégia estratégias por trás no final do dia vou-te ser sincero é feeling puro e duro mas sim existe sempre uma estratégia por trás diz uma coisa imagina qual um dia que acontece imagina um frocó se houver fotos disto te vais partilhar porque é um acontecimento que está acontecendo no dia já tu geras assim ok tu geras assim a tua conta também já fiz já fiz isso já fiz isso se eu achar que é merecedor de colocar lá sim aí há uns tempos houve um temporal em que existe uma foto de Lino uma estrada com uma onda super alta eu até pensei se isso é aí na terceira ok ah já acho que já sei super alta na Cicera dos Bescoitos se alguém tiver a ouvir isto que me corrija se eu estiver errado eu acho que é na terceira e acho que isso era foi um temporal tinha muita ondulação e o enquadramento daquela foto faz com que a onda apareça a maior terra perspectiva meu amigo brincar com a perspectiva certeza eu sei o que é que é isso eu tenho uma foto semelhante na rua do Genuíno ok temporal também naquele temporal grande não foi aquele foi o anterior ok 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 mas não são muitos sítios que tu consegues fazer isso pois não mas quando dá certo fica bonito é compreendo da mesma forma como também há uns anos atrás quando uma super hiper mega trevoada lembras-te aquela que eu estava no feial ora está eu perdi a foto da minha vida por causa do Peter eu perdi quem está a ouvir quem está a ouvir vocês não imaginam há um Instagram que retroceda na cronologia acho que tínhamos uma hora de entrevista mas é que acontece às pessoas lembra-se a gente estava a falar nessa noite eu estava num jantar depois do trabalho era jantar de trabalho não sei o que é jantar de grupo e depois do nada começa a trevejar e já tinha bebido uma cerveja e eu estou na porta do Peter está a chover está a chover torrencialmente eu estou na porta do Peter com o Jim e cai aquele relâmpago na punta do pique eu só pensava o que é que é tu perder eu vi mas eu vi mas é uma vocês tentem procurar essas fotos tecnicamente não estão perfeitas mas existem uns vídeos na net elas não estão perfeitas e eu fiz vídeo e fiz a fotografia é verdade mas está eu filmo os relâmpagos há uma dessas fotos porque as que eu publiquei foram várias o relâmpago parece um cachalote autêntico um cachalote teve uma outra vez mas sabes que isso foi uma oportunidade que a gente perdeu que a gente devíamos ter sido mais homenzinhos e devíamos ter dito vamos parar como é que estamos a fazer vamos sair vamos meter as câmaras nos tripés devíamos ter eu estava-me a ir deitar porque eu trabalhava no dia pois pois foi mesmo uma coisa essa trevoada foi mítica mesmo mas os ações é assim tu não sabes quando ao virar de uma esquina vais-te parar com uma situação verdade verdade em situações foram normal sim tens sempre o que fotografar tens não vais ter o que dizer de ser sempre a mesma foto tens de ter a percepção porque com este encontramento é o que toda a gente faz mas chegaste à direita à esquerda ou baixas tudo assim já consegues fazer uma coisa completamente diferente e completamente única especial tornar o momento teu e isso é muito bom os Açores têm essa particularidade pois é é verdade isso é verdade e todas elas diferentes é isso mesmo cada uma que tem a sua alma diferente a sua alma e a sua beleza é importante o dar o ir a cada ilha conhecer as pessoas dar o tempo e falar às vezes descobre coisas interessantes tens toda a razão tens toda a razão mesmo nos seis dias grande Rui eu vou nós vamos terminar muito obrigado muito obrigado é uma honra imensa ser o teu primeiro convidado espero que mais esse teu projeto corra bem e acho que vai correr toda essa com o empenho que tu metes nas coisas que fazes só pode correr bem e estou cá para o que tu precisas mas muito obrigado por ser o teu primeiro convidado muito a honra finalmente conseguimos demoramos três dias mas conseguimos foi difícil mas chegamos mas lá está também é questão de acho que posso as pessoas sabem acho que as pessoas podem saber somos amigos também às vezes existe essa hoje não vai dar já não consigo amanhã fica lá amanhã mas pronto lá está não foi fácil mas eu disse quarta-feira à noite consigo acabo de trabalhar e vou direto para o quarto e vou fazer isso mas olha muito obrigado é uma honra mesmo de ser o primeiro convidado mesmo fico bastante feliz vamos esperar que quem esteja a ouvir que tenha gostado eu vou terminar deixando aqui uma uma pequena mensagem dizendo que não deixem que ninguém vos desmotive mantenham a cabeça erguida sejam persistentes naquilo que querem fazer termino agradecendo a todos vocês espero que tenham gostado desta conversa que tenha sido um reforço positivo no bom caminho ao fim e o cabo subscrevam ao canal se gostaram deixem um like para apoiar este trabalho isso é muito importante e daqui a nada garantidamente tenham a nova entrevista para partilhar convosco um bem-haja a todos fui Filipe mais um vez obrigado um abraço e aí e aí e aí